A CIDADE NO BRASIL Igreja onde se reza De pé ao ajuilhado De qualquer um que se preza De ser crente e batizado É a casa de quem é crente Toda a gente gosta dela Ela não passa sem a gente Nem a gente passa sem ela Nesta caça ninguém se avisa Entra-se aqui a qualquer obra Tantos saem de caça para a missa E ficam é no lado de fora Esta casa para mim é santa Só tem paz e harmonia É onde se desce e se canta Vemos a Jesus e a Maria Diziam-me os avós meus Que esta casa era mais bela Não foi feita só para Deus É para quem quiser entrar nela Igreja casa de oração Ó Deus Pai Omnipotente Ó Deus Pai Omnipotente Ó Deus Pai Omnipotente Porque aqui o coração Bate de forma diferente Bate de forma diferente Bate de forma diferente Agora canto com mais amor Com mais fé e com mais luz Hummm O nosso amável pastor Ó nosso amável pastor Que faz as vezes de Jesus Que faz as vezes de Jesus Aqui ninguém se escandaliza finaliza ao dar-me-se do dia a dia aqui é que se batiza os filhos desta freguetia ao dar-me-se do dia a dia faz-me-o tudo que é preciso por banho e pra ser o guia das almas para o peraí na terra és o senhor dos velhos e das crianças representas o pastor e nós somos ouvilhas mansas eu também canto o pastor deste rebanho rural que ele reze pelo procurador e é pra ele não ficar mal que ele não fica ouviu 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 1964 Amém. Fico todo a tremer Quando vens ter a minha mão Porque fico sem saber Se mereço o teu perdão Pela beleza se encerra Pai, sou tímido, me convás Pai, ele dá paz aonde há guerra E saúda quem não dá Oh, rei da eterna glória Depostas e sores perfeito Ai, no combate a vitória A quem luta perto dos direitos Eu fico sem ter cuidados Para te ter na minha mão Tu que dás pernas aleijados Não te custa dar-me perdão Não te vejo nos arraiais Como agora aconteceu E eles não sejam iguais A aquele que Judas deu Agora canto ao império Casa das mais pequeninas Aonde se encerra o mistério A três pessoas divinas A três pessoas divinas Canto para ti com mais alegria Eu sei que a guerra detesta Ou és o brilho da freguesia E és a glória das festas E és a glória das festas Recebes-te as ter as ofertas Recebes-te as ofertas Recebes-te as ofertas Onde se és a verdade E tens as portas à ver Para dar-lhes a caridade. Há que grandes palácios faça, Para na vida viver em bar. Mas nenhum deles tem a graça, Que esta casa pequena tem. Há tanta casa bonita, Que tem uma fachada boa. Mas esta é que tem a fita, O cetro a bandeira e crua. Esta é pequena, mas é bela, Diferente de qualquer morada, Porque a graça sai por ela. Mesmo com a porta fechada, Te peço para fazeres bem, Mas porquê? Porque eu sei que fazes bem, O cetro a bado... O cetro a bado... Há vistas a quem não vê. O cetro a quem não vê. E dá boa sorte a quem não tem. Esta casa é tanto bela E Serra-me, Tólinquan Tem o altar e a capela O Divino e o Espírito Santo Aqui é que mora o Divino Numa capela modesta Veio a mão do Marquesminho Por ele ser o Rei da Festa É do Império e da Dispensa Que mora o Deus verdadeiro E que sai a recompensa Do trabalho de um ano inteiro É do Império e o Espírito Santo Como o Divino e o Espírito Santo Amém. 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 O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor esteja convosco. Oremos. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa benção sobre estas criaturas de pão e de carne. Amém. Concedei que todo aquele que entre ações de graças as usar de acordo com a vossa lei e vontade, pela invocação do vosso Santíssimo Nome, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.